A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina apresentou na quarta-feira, 30 de junho, o Plano Integrado de Turismo Sustentável. A proposta contempla oito municípios do estado. São eles Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara. O encontro serviu também para apresentar aos prefeitos de cada região quais são os planos que o Executivo e o Legislativo estão elaborando. A intenção da iniciativa é incentivar novas rotas de turismo como o ecológico, o rural, o termal, o religioso, entre outros. Ao todo serão destinados R$ 550 mil para a execução do plano, que tem previsão de ser concluído em um ano. O presidente interino da Santur, René Menezes, pontuou quais foram os pontos analisados no levantamento regional feito pela pasta. O que a gente faz é analisar a potencialidade de cada região e com isso a gente aproxima os municípios e apresenta segmentos para que a gente possa estar trabalhando em cada região. O secretário de Fazenda do Estado, Paulo Eli, destacou o lançamento da iniciativa. É um projeto piloto feito em parceria com a Secretaria da Fazenda e a Santur e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico também para gerar renda nas regiões que têm o IDH mais baixo do Estado. Essas regiões precisam que as pessoas tenham uma renda melhor, que elas tenham mais qualidade de vida e aproveitar as potencialidades dessas regiões, que são regiões muito bonitas. Algumas já são exploradas turisticamente e outras ainda estão por explorar. Então, são regiões que têm um grande potencial econômico para o Estado de Santa Catarina e nós estamos fazendo um plano piloto aqui nesses oito municípios para expandir para todo o Estado de Santa Catarina. A presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis e prefeita de Rancho Queimado, Clécio Veronese, expôs a sua expectativa para a execução da proposta. Com certeza, há muito tempo, nós já vinha esperando, né? O turismo na nossa região aumentou muito, principalmente no pé da serra, né? E nós estamos com grande expectativa. Logo agora, depois da pandemia, as pessoas estão procurando qualidade de vida e essa qualidade de vida encontra na serra, no meio da natureza, na gastronomia. Então, nós estamos muito felizes saindo daqui, felizes dos nossos oito municípios, porque a gente está acreditando nesse projeto e a gente sabe do grande potencial que tem nos nossos municípios. Incentivador do desenvolvimento do turismo das regiões, o deputado Marcos Vieira reforçou os impactos que a execução do plano trará para os oito municípios. Extremamente importante para os oito municípios fazer o plano de desenvolvimento local, municipal e também o plano de desenvolvimento regional, de toda a região. É extremamente importante. São Tomado Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Águas Mouras, São Bonifácio, Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis e Alfredo Wagner têm as suas características. São potenciais de destino turístico imensurável.